Música de Abertura 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 Ele está completamente carregado. Legal! Isso fez o truque! Legal! Caffeine! Eita! Caramba, o que aconteceu? Porra, mano! Atacamos nessa hora... Vai lá, Xena! Vai com você! Deixa ele vir pra cá! Isso! Agora... Comece a falar! Acenda, ó! Sai da frente, né? É foda, cara! É inevitável você acertar! Porque sempre entra na frente, cara! Quase sempre, né? Vamos usar aqui, ó! Eu tenho uma sensação de que eu já estive aqui antes! Eu também! Estou preocupada! O seguinte! Vamos usar essa lanterna! O que... O que... Magulha louca ali! Ah! Não deu pra usar! Morre essas pragas! É! O ruim dessa lanterna! Que ela gasta toda a sua bateria, né? Por mais que ela esteja no máximo, né? Vamos pegar aqui um item de cura! Mas causa dano sim nos inimigos! Essa lanterna! É! A sala do professor? Oh, não me diga! Sim! Estamos de volta no Leafmore! Isso se tornando em um grande namorado! Ah! 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 Stan Jones. Averagem F. É estranho! Eu não sinto nenhuma nostalgia para esse lugar! Shannon Matthews A+. E olha onde nos deu! É estranho! Pra vocês verem, né? Estamos aqui frente a frente! O mais burro de todos! Em termos de notas! E a mais inteligente! Que é Shannon! Os... O Stan é o mais burro! Pior nota, né? F! Nota F, né? Que é zero! E... A Shannon nota 10! A Shannon é foda, cara! É... Vamos subir aqui! Passar pro outro lado! Aqui vai ter mais uma cura! E vamos dar um salvado aqui! Belezinha! Eu matou algumas células de cérebro! Carrega aqui a pistola! Vamos lá! Vamos entrar aqui dentro pra recarregar! Não era pra gente ter usado a pistola, né, cara? Mas... Já era! Tá! E aí? Tinha lá! Toma essa! E aí? Agora sim! Uh! E aí? Então a lanterna, cara... E aí? E aí? E aí? A bateria está feita. Está bem. Esta é uma medicina forte. É uma medicina forte. Vamos em torno de um saque. Atenção. 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 O que é um maluco? É estranho. Eu me sinto quase... nervosa. Eu me sinto mal sobre tudo que perdemos aqui. A nossa inocência, por isso. Essas caixas, quase todas elas não tem nada. É raro você mexer alguma coisa nessas caixas. Aqui, mais um. Uma cura. Ó, velho, ó. Eu vou subir o cura só pra ver a calcinha dela, velho. Ó, ó, ó. Calcinha branca. Olha ela, sério, velho. Trancada. Esses monstros, agora? Nós os lutamos antes, aqui em Leifmoor. Se há uma coisa assim como destino, eu quero interagir minha para uma melhor. Outro. Vamos bater aqui e descer. Opa, isso... Aqui não tem passagem, estou trancado. Vamos por aqui. Bem-vindo em Leifmoor, galera. Você o encontrou? Não. Bem, o diabo que matou a Sven ainda está aqui. Aqui está ele. Ele é seu lugar. O... Oh! Oh! Kenny! Você monstro! Você não fez isso! Você não queria fazer isso, Amy, você? Contrações? Stay calm. Relax. Você precisa de atenção médica. Eu não me importo! Eu quero que isso seja terminado! Para todos nós! Vamos! Apoio de câncer na câncer está começando! É quase romântico todas essas flores. Sim. Um verdadeiro. Ele está como um monstro, né? Então não adianta. É... Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar... Ah! Vamos com a Shannon e o Corey. Tem que ir com os personagens corretos para você não precisar voltar aqui. Vamos! Vamos precisar de um alicate para abrir um portão ali. Que está acorrentado, né? Aqui é para salvar. Preciso salvar depois. Mas acabei de salvar, então não preciso. É... Vamos pegar três chaves pequenas de novo. Aqui que eu vou precisar. Tem que ter algo no site de construção que pode cortar isso. É tudo bem, eu Lavati a brilha... Vamos entrar por esse portão, que é o único portão que está aberto. Agora essa aranha, cara, pega ela de lado aqui, ó. Mete pra lado nela. O profil típico de um cidadão médio, enorme, fértil e perigoso. Acho que não tem mais nada aqui. Vou vir aqui pra pegar outra chave, cara. A segunda chave, né? Mas lá em cima eu vou pegar a outra, a terceira. Então vou quebrar aqui. Então vamos precisar quebrar ali, ó. Tem uma parede fraca ali, né? Meio que desmoronando. Vamos usar o trator ali. Só vim aqui. Tem que ir na direção certa. Vamos lá. Opa. Cara, é complicado aqui o negócio. É bugado. Aí, agora foi. Parece que o negócio não vai, né? Parece que o negócio não vai, né? Só fazer assim, é simples. Aqui é... Só pra pegar um alicate, hein? Agora foi. Opa. Toma! Opa. 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 Isso me salvou. Mas tá firme. Vim dois também, né? É sacanagem, né, velho? Aí. Ali tá a sala do diretor, né? Da universidade. Adoro quebrar as coisas. Não sei por quê. É isso aí mesmo, cara. Essa porta aqui não se abre. Então vamos subir lá em cima. E só com couro que dá. Por isso que eu falei que teria que vir com couro, hein? Se não, você não passa aqui. Deixa a era aí, pra você nem subir. Vou pegar só o alicate aqui e já era. Cora é fodão, hein, cara? Esse é o acrobate. Mano, eu fiquei tão cansada e estressada que eu poderia dormir por um mês. Perfeito! Essa pode cortar por uma cadeira, como uma corda por um leite. Só que não, não importa. Deixa só. Não tem mais nada pra fazer. Essa escada aqui, mano, ó. É, parece uma escada, né? Mas não serve pra nada. Pode cair direto? Eu gostaria de saber onde o morto de Sven está escondendo. Eu vou matar aquele buraco. Mas já é. Mais um Red Bull aqui. Carrega mais um pouco. Vamos arrebentar a corrente lá. Vamos salvar aqui antes. Vamos agora. O alicate aqui. Vamos abrir esse negócio. Já era. Bela canção, hein? Bela música e bela voz. Um tipo de instante vegetal natural. Vamos precisar de uma bola para... Porque eu tenho um trator, mas não tenho uma bola para quebrar aqui, ó. A bola está do outro lado ali, naquele tratorzinho ali. Naquele guincho, né? Vamos girar aqui. Vamos girar aqui. Vamos girar aqui juntos. Senão... Nós não chegamos muito longe. Agora... Vamos poder pegar uma arma nova, que vocês vão ver. Vai lá, Xeno. Vai, vai, vai. Isso, cai mesmo, maldito. Depois que ele cai, já era, velho. Mesmo paulado ali, sem dó nem pedaço até ele morrer. Au! Você é um verdadeiro idiota. Ela fica na frente, quem mandou. Vou pegar aqui mais um Red Bull. Uma cura, né? Ah, tá quase correndo já, velho. Ah, tá quase correndo já, velho. Ei, não é tão ruim. Ah, isso fez o trator. Vamos descer aqui. Toma! Toma! Trouxa! Toma essa. Vamos pegar aqui uma dinamite. Pra quebrar a parede ali, ó. Tem que vir aqui. Vamos pegar aqui uma granada. Vamos pegar aqui uma granada. Esse cara é bem chato, hein. Não pegou nos três, velho. Vamos pegar aqui. Toma! Parece que ele é gelo. Mas ainda não encontramos aquele idiota que era da floresta. Ele está escondendo. Bom, eu queria que você venha e deixe-nos matar eles. O caramba, velho. Aqui é pra voltar lá, mas vamos usar a Xeno aqui. Por isso que eu pico com a Xeno, pra abrir isso daqui pra pegar a gasosa. Beleza. E sem o alicate você não faz nada, né? Você não prossegue. Aqui, ó. Aqui que vamos pegar. Ó, usar as três chaves. Pegar a metralhadora. E sim, cara. Usar o alicate aqui pra pegar a gasolina. Sai da frente! Agora sim. Vamos lá buscar o Stain agora, né? Vamos buscar o Stain pra abrir ali o armário, né? Nós estamos em um lugar de construção. Tem que haver algo aqui pra destruir essa ponte. Deixa a Xeno aí, porque vamos precisar dos dois, né? Pra prosseguir. Você tem que saber já o que tá adiante, né? Pra você ir com os personagens corretos, pra não precisar voltar aqui, né? É... É... É pra cá, né? Essa parte aqui. Eu vou fazer um corte, lógico, nessa micha, que é bem chato. É demorado. Finalmente eu consegui... Esse corte é um corte. Aí... Cara, esse aqui é complicado. Você tem que saber fazer esse aqui, mano. Ah, sei. Agora eu tô voltando por quê? Eu tenho que usar a gasolina agora, né? Só usar a gasolina aqui, nem tá voltando, né? Só usar a gasolina aqui, nem tá voltando, né? Só usar a gasolina aqui, nem tá voltando, né? Tem um corte no arreio na machina. Tá. Soltar. Já era. Já era. É isso aí. Sempre vão aqui nessa parte, com o Stan e o Corey. Já era. Já era mais e mais flor. vai, até se inscreva. Aqui está lá. Não ganhamos. Vá lançar. Lá que vai lançar. Já era o auchor do Jeff. Ou não vai lançar. Tá. Eu não ganha. Agora vamos lá. Soltar. Se inscreva no canal. Você não conseguiu. Você vai lançar. O canal e não vai lançar. Se inscreva no canal. Não vai lançar na empresa. Aqui tem um documento e mais uma cura. Primeiro, tem algo que eu tenho que assinar com o Mr. Psycho Face, para o Sven. Se você não trocar, ele não vem aqui, tem que ficar aqui para você levantar ele. Agora sim, galera, dá para encerrar, porque vai ter um save aqui. Então, galera, eu vou encerrando aqui a sétima parte deste detonado de Obscuro e Doid. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de levar o vídeo, dar like, favorito e se inscreva no canal. Ative o sininho para ficar sempre atualizado nas postagens dos vídeos. Então, galera, até a próxima parte, a parte 8. E como sempre digo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho